Vegeta e Goku tem uma rivalidade predestinada e eterna desde o momento que Goku alcançou a primeira forma Super Saiyajin e em sua jornada silenciosa o príncipe Saiyajin se viu cada vez mais distante pois a cada nova transformação que ele alcançava, Goku estava um passo a frente para o próximo estágio até o momento que Vegeta se viu na encruzilhada chamada Instinto Superior um poder supremo que requer controle principalmente do seu temperamento para uso e em seu orgulho, Vegeta se recusa a se curvar a isso buscando outros caminhos caminhos esses que envolvem diretamente o Hakai, a destruição e isto casa perfeitamente com o gênio de Vegeta e sua nova transformação que pode o colocar onde sempre quis estar, como o guerreiro mais forte do universo 7 quer saber como funciona a transformação da destruição de Vegeta e se ele realmente ultrapassou o Goku, então seria que eu vou falar nisso agora Então bora lá, no capítulo 68 de Dragon Ball Super Beerus diz a Vegeta que o Instinto Superior não é a única técnica utilizada pelos deuses durante a luta com Moro, Goku aperfeiçoou o Instinto Superior com a ajuda de Meros por causa disso ele superou a força dos seres comuns e adquiriu um poder que rivaliza com os deuses Whis diz a Goku que embora ele tenha adquirido a técnica utilizada pelos anjos ele ainda era o mais fraco entre eles mas mesmo assim a lacuna entre Goku e Vegeta tornou-se inegavelmente maior do que nunca tanto Goku quanto Vegeta treinaram para se equiparar a habilidade de absorção de energia do planeta de Moro Goku treinou com Meros e conseguiu adquirir o Sinal Instinto Superior a técnica que permite que Goku sintonize poderes capazes de dar trabalho até mesmo aos deuses da destruição e somente depois que Meros se sacrificou e lutou com Moro Goku adquiriu o Instinto Superior aperfeiçoado Vegeta por outro lado foi para Yardrat o planeta onde Goku aprendeu a técnica de teletransporte ele se encontra com o antigo mentor de Goku e líder de Yardrat e passa pelo mesmo treinamento que Son Goku fez ele até foi informado de que ele estava progredindo em um ritmo muito mais rápido do que Goku que é um feito um tanto quanto notável e eventualmente isto leva Vegeta a aprender a fissão de espírito forçado uma habilidade avançada do uso do Ki e isto permite que Vegeta possa separar e manipular energia do seu alvo concedendo-lhe a habilidade de fazer coisas como desfazer técnicas de fusão ou absorção e mesmo libertar almas presas isto permite que Vegeta force Moro a tossir a energia que ele absorveu e dar a Goku a energia que ele precisava para finalmente acabar com Moro mas apesar de aprender uma técnica que até mesmo o Goku não conseguiu dominar Vegeta ainda estava atrás quando comparada ao instinto superior de Goku Goku e Vegeta são rivais predestinados e eternos e não vai demorar muito até que Vegeta alcance Goku novamente a questão entretanto é como vai acontecer o orgulho de Vegeta o impede de trilhar o mesmo caminho que Goku mas para se igualar ao Ki Divino que Goku possui atualmente Vegeta também precisará aprender como se aproveitar do mesmo poder no capítulo 68 do mangá Beerus revela que existem outras técnicas divinas além do instinto superior o que abriu novas opções para Vegeta e é aqui que entramos nos novos poderes de Vegeta que desbloqueou uma nova transformação inédita em Dragon Ball Super onde ele acessa o Ki de um deus mas ainda extrai o poder ilimitado que Goku recebe do instinto superior Vegeta acabou de completar a transformação durante a sua luta contra Granola mas apenas algumas dicas foram fornecidas sobre como isso realmente envolve o nível de poder de Vegeta Vegeta tem lutado para encontrar uma maneira de superar Goku que não envolva aprender o instinto superior e recentemente parecia que o Príncipe Sede finalmente havia encontrado essa alternativa Beerus explica que deuses da destruição tem dificuldade em utilizar o instinto superior assim como Vegeta muito devido ao seu temperamento revelou que usa outras técnicas que não dependam de alcançar a tranquilidade convidou Vegeta a roubar quaisquer uma delas para si Vegeta estava claramente animado com esta oportunidade e se envolveu em um treinamento severo para dominar o Hakai a destruição qual é a sacada dessa nova transformação de Vegeta ela ainda envolve o instinto superior conforme ele mesmo declara um deus da destruição o ensinou que o poder derivado exclusivamente do instinto é ilimitado apesar disso é claro que sua nova habilidade é muito diferente da de Goku sugerindo que o Príncipe Sede pode ter encontrado a maneira de tornar o instinto único e sem as custas do seu orgulho quando Vegeta começa a se transformar Goku imediatamente sente que a energia de Vegeta está mudando dizendo que ele tem o Ki Divino mas não é qualquer Ki e é claro que Goku está se referindo a energia de Beerus especialmente porque Vegeta recentemente dominou seu movimento característico a maior sacada aqui é a aura de Vegeta que também parece muito diferente da de Goku em vez de ter uma qualidade étrea a de Vegeta é ígnea e monstruosa além de possivelmente perceber como utilizar o instinto superior sem sofrer o constrangimento de seguir os passos de Goku Vegeta pode ter sido capaz de seguir outro de seus próprios princípios durante o torneio do poder Vegeta disse a Jiren que prefere treinar e dominar técnicas novas sozinho sem ter que depender dos outros ele aparentemente se contradisse quando entre aspas roubou a técnica da destruição de Beerus embora Beerus tenha dito que não treinaria outros está claro que ele ensinou o Vegeta dito isto é bem provável que Beerus não tenha ensinado a Vegeta essa transformação híbrida atual especialmente porque o Deus da destruição já articulou sua desaprovação e desdém pelo instinto superior Vegeta não poderia ter alcançado uma forma normal de instinto superior porque é estritamente uma técnica de anjo e não requer ki divino para desbloquear mas parece que ele combinou alguma forma do instinto com o ki do Deus da destruição surge então esta nova forma ironicamente a próxima grande questão não é se Vegeta finalmente ultrapassou Goku ou não mesmo que o príncipe Saiyajin tenha procurado por este momento desde que Goku conquistou a primeira forma Super Saiyajin antes dele o que é mais importante é se Vegeta pode derrotar Granola como ele é agora Granola fez um desejo com as Dragon Balls para se tornar o guerreiro mais forte do mundo então se Vegeta derrotar Granola nos próximos capítulos de Dragon Ball Super isso significa que ele não é só mais poderoso do que o próprio Goku mas é oficialmente o guerreiro mais forte do universo 7 e é isso meus amigos espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de se inscrever no canal deixar um like compartilhar com seus amigos até os próximos valeu por assistir e fui e se inscrever no canal